Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vlog pra vocês Esse é o primeiro do ano de 2015 E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Esse vlogzinho aqui com aquele Injustice ali rolando no PS4 de fundo Jogo muito foda aqui, eu joguei pra caralho, acho muito top E meu, é o primeiro vídeo do ano, a galera achou que eu tivesse morrido Não morri, estou aqui, oi, tudo bom? Então estou aqui, estou vivo E agora é a quarta total Hoje vai ter apenas esse vídeo, porque eu tenho que resolver algumas coisas no banco Hoje é segunda-feira, como a grande maioria de vocês sabem É o dia da minha folga no bar Então, consequentemente, eu tenho que resolver uma par de coisas Eu vou fazer esse vlog aqui Que caralho, mano, vocês são foda Foram 290 e poucos comentários Vai ser salve até amanhã Eu quero registrar aqui pra vocês que Eu não tenho os números exatos, mas No ano passado, eu estava com um pouco mais de 17 mil inscritos 18 mil inscritos, esse ano eu estou com 82 mil O canal ficou do dia 23 até o dia 4 parado E foi dia 5, esse vlog vai no dia 5 Então, como eu resolvi fazer o vlog, todo ano eu faço E deu certo E eu vou fazer de novo E a galera apoiou E é isso aí Queria agradecer a todos vocês Que em 2014 chegaram no canal Que trocaram aquelas belas ideias Que conversaram com a gente Que vieram e tal Meu, agradeço a todo mundo Vocês são foda A você que chegou ontem A você que chegou o ano passado A você que já estava comigo em 2013 Ou então no finalzinho ainda de 2012 Se é que existe algum sobrevivente A testa já está lustrando Já está ficando aquele belo suor lindo e maravilhoso Então galera É, o canal esse ano vai ter algumas coisas É, diferentes, certo? Mas você já fez outro vlog falando isso E não aconteceu, não? A gente vai, eu vou fazer algumas coisas detonadas Vou continuar com o GTAzinho Vou trazer algumas outras coisas pra vocês Aí o Fifinha vai ser introduzido na garganta Aí eu vou voltar a fazer o code Fazer code Eu não sei se vai ser a AW Porque o AW está com muito, 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 muito lag De presente de Natal Os caras deram mais lag pra gente ainda Lembra que eu tinha comprado aquele monitor E a galera Ah, você comprou um monitor desse tamanho Mas o monitor não era Full HD O monitor não era Full HD O monitor é aquilo, aquilo outro Isso aqui Eu vou, eita porra, quase que eu caí da cadeira Isso aqui eu vou mostrar depois Esse daqui é o novo brinquedinho aqui A qual eu adquiri tem uns dias já Pra vocês poderem ver aqui Cadê? Aqui Calma aí Vamos aí pra cá, filho Porra, pra enquadrar isso aqui vai ser um saco Aqui, ó Monitor Oi? Game ali, tá vendo ali, galera? Então, monitor da Bank Game Muito foda, muito top E eu vou tirá-lo da caixa Ainda essa semana Pra fazer o unboxing pra vocês Outra coisa que eu já havia comprado Só que não estava usando Então eu vou começar a usar É esse mic aqui, ó É um Samsung C01U Faz uns 4, 5 meses que está comigo Mas ainda não usei Vou comprar um monopé Aquele Aliás, vou comprar um tripé articulado Ainda esse mês aí Eu já volto Já volto não Eu começo a usar ele aí Pra poder fazer os vídeos pra vocês E algumas coisas aí Sei lá, vai mudar A gente vai fazer um esquema Acho que esse ano já começa o meu canal secundário Até o meio do ano Vai ser o canal dos drinks lá E eu vou fazer alguns vlogs descontraídos pra vocês E vamos ver o que vai dar Espero que todo mundo possa acompanhar E chegar junto comigo Que o bug tá louco Vamos aí rumo ao 100k Agora é hora de começar o salve É foda, vai ser foda Eu vou até trocar de óculos Na realidade eu não tô com óculos Estou com óculos de sol Eu vou colocar aqui o óculos do tio seguindo Porque o bug é louco 1, 2, 3 e... Ui Coloquei o óculos do tio seguindo aqui Porque o bug é louco Vamos começar aqui, ó Eu levantei Pra você que não sabe ou não viu Não me segue nas redes sociais No meu Facebook pessoal Eu coloquei lá Que eu ia fazer um vlog Como de costume Como de costume Eu faço sempre um vlog No primeiro vídeo do ano E aqui simplesmente Eu mandei uma hashtag Dato quero um salve E achei que quase ninguém ia ver Porque a galera Tava todo mundo perguntando Se eu havia morrido Se eu tivesse Se eu tinha sido Abisduzido Estrupado Morto Alguma coisa do gênero E aí eu falei Ah, vou mandar né mano Acho que umas 50 pessoas vai Mas simplesmente 297 Pelegos Pediram Tem alguns outros comentários Então creio eu Que aqui umas 280 Uns 280 salves Então eu vou começar A fazer um salve Vou mandar um salve Acho que eu vou mandando De 10 em 10 Fazendo take de 10 em 10 Sei lá Vamos ver O primeiro que mandou O primeiro que mandou aqui Foi o Gabriel Matheus Ele colocou a hashtag Dato quero um salve Aí depois veio o Luiz Carlos Claro Que é o Luiz Gamer Salve moleque Tamo junto O Pato Lipinho Também pediu João Praga Lucas Martins Cauã Henrique Vieira Lucas Ferreira Aí veio aqui Luquinhas Efo Renato Ferreira O Tainan Narciso Hidalberto Ascioli Júnior Luan Silveira Tá pedindo um salve Tá mandando aqui pra mim Um feliz ano novo Que veio a muitos e muitos Caras no canal Demorou moleque Tamo junto Luiz Eduardo Pedro Luiz Caralho É o nome do maluco Schwing Schwing Wesley Acho que é isso Se eu não errei seu nome Cara não posso fazer nada Da onde veio isso aí Mateus Maia Vinicius Martins Felipe Winchester Winchester Oh my god Júnior Vitor Virtuoso Tarcísio Souza Rubin Cássio Rodrigues Aí vem também aqui O Nagato Bayat Gabriel Brunelli Márcio Alves Leonardo Pires Vitor Eduardo Carlos Santo Macedo Pedro Nunes Leonardo Zuffer Bruno Rodrigues Rodrigo C. Silva Gabriel Roger Rodolfo Luiz Pedro Alves A gente vai encerrar por aqui E vamos começar daqui a pouco Então Essas primeiras pessoas Que eu mandei um salve Outra coisa que eu queria mandar Tem um moleque Tipo assim Todo mundo me perguntando Na internet Logicamente Como eu disse pra vocês Ninguém sabe Praticamente Quase Ninguém sabe Que é onde eu moro É que eu faço vídeos Pro YouTube Aí quando foi Eu vi um amigo Um cara Tipo um amigo meu É O senhor já O cliente do bar Deu conversar comigo Vem me dar feliz ano novo Aí o filho dele Abriu o vidro do carro Falei E aí Renato Aí eu olhei E falei Aí meu Tudo bom Porra Por que você parou De fazer vídeo Eu olhei pra cara dele E falei Você nem acompanha o canal Elástica a campanha Você não tá fazendo mais vídeo Volta a fazer vídeo E não sei o que E manda um salve pra mim Eu não lembro o nome do moleque Eu sei que o pai dele A gente chama ele de Zé Zé Muela Então vai aí um salve Pro filho do Zé Muela Ele vai dar risada Tá ligado Mas fazer o que Não lembro seu nome É o molequinho Então temos aqui também O Pedro Henrique Alfredo Lessa Vitor Hugo Ataíde Mandarino Puta que nome pequeno Jonathan Ferreira Pedro Henrique Anibal Wesley Walker João Vitor Santos Felipe Souza Carlos Eduardo Gustavo Boles Rian Es Coralique João Juan Marcos Érico Barros Gabriel Campos Gabriel Vinícius Lucas Prado Kevin Sobrenome Maneiro Edilson Eduardo Gustavo Palmiere Eric Vinícius Matheus Arruda Caio Dutra Leonardo Lemos Davi Silva Justin Macedo Esse moleque é gente boa pra caralho Da hora Justin Salve você Moleque Calvan Calvan Marloque Luis Gustavo Matheus Rodriguez Gabriel Luna Gabriel Luna E também tem aqui o Daniel Jens Casto Acho que é isso Acho que é isso aí mesmo Ele falou aqui no comentário Quando chegar o milhão Manda o lepo lepo Passinho do Romano Do Romano Nem fodendo Diogo Matos Rafael Fernandes Renato sou eu Logicamente Aqui Quem mais O Rafael Cadê? Porra não Aqui é isso mesmo Rafael Fernandes Rafael Duarte Daniel Jens Já tinha mandado O salve pra ele Douglas Braga William Mendonça Leonardo Lemos Alexandre Odoriz E o parceiro do caralho Esse moleque E a gente boa pra porra João Guilherme Também temos aqui A primeira mulher Pedindo um salve Thaís Temos aqui também Christian Carmo Wesley Aguiar Tal de Léo Henrique Heitor Vitor Rodrigo Peixoto O Márcio Halk Um camarada amigo Falou que não quer um salve Ele quer um beijo Beijo no seu coração Márcio Sem gente boa pra caralho Mano Tava uma frescura Desse negócio de tal De fulano Tal de ciclano Tal do meu ovo E o bagulho tava louco Tava uma putaria Assim como os funk Black Cat Funk Noé do Cat Funk da puta Que pariu Boquete O bagulho é louco aqui Vamos lá Então temos aqui também Nicola Xavier Matheus Oliveira William Silva Leonardo Vieira Bernardes Yuri Coelho E aqui temos O João Paulo Que ele falou Que eu poderia fazer Uma live Ao invés de mandar Todos esses salvos Não deu pra fazer a live Internet velho É bufada Minhas lives Ficam em 360 Travando A galera fica reclamando E aí é foda Igor Henrique Ivanilton Ferreira Wesley Barbosa Pedro Vinícius Carran Henrique Jun Aoki Soares Aô moleque Nome bonita porra César Augusto Xande Coutinho Caigo Mevanc Epilomeu Puta que pariu Tua mãe tava com raiva De tubo O brother Quando colocou esse nome É nada Deve ser gringo Não sei nem da onde É esse nome Da onde Que província Do inferno Que saiu esse Airan Salamem Tiago Oliveira Leonardo KS Cachorreira Ó vai Caralho Eduardo Torres Do Fogão Meu parceiro Salve o Fogão Esse moleque A gente boa pra caramba Tá comigo aí Há vários anos Antes de eu montar canal Ele é da Ele é dos primeiros Dos BRKS Aí Então eu vou dar Mais uma segurada aqui Vou tomar uma água E já volto Mandando mais salves Aí pra vocês E é nóis Voltando aqui Com salve Josué Silva Jorge Lucas Gabriel Soares Acorde Alisson Clayton William Christian William Guerra Gabriel Cacetare Hum Cacetare Lelo Moretti Renato Pianucci Temos aqui também Vitor Quadra Meu parceiro Salve Vitão Tamo junto Velho Isso é foda Lucas Cavalcanti Wesley Eu acho que Sei lá Como se escreve Mas se fala Diniz Lucas Soares Rafael Pedro Rafael Que é o Prisinho Salve Prisinho Tamo junto Molecada Manuel Torres Wellington Augusto Que é o Wellington Classics lá Meu parceiro Gente boa pra caralho Também Rafael Rodrigues Que é um outro Brother Que eu fico trocando As ideias aqui De vez em quando Quando eu tenho tempo Aqui no Facebook Também temos aqui O Raiden Libert Korherem Barreto Aí temos Rogério Fernandes Pedro Henrique Vitor Hugo Marco Túlio Oliveira Marco Túlio É gente boa pra caralho Ele também Me acompanha Faz muito Muito tempo Marco Túlio Mano Moleque Abraça Tamo junto O Hasbi Youtube, João Humberto Barbosa O Gabriel, que é o Sir Glitch Ele veio aqui me visitar, o moleque é gente boa Ele até lançou um bagulho aí Que eu tava meio desanimado, não era não, velho Não era de tomar uma aguinha aí, uma garrafinha de Activa Tipo coisa de pobres, tá ligado, né? Não é não, velho, não tava desanimado não Tava cansado mesmo, precisava de tirar Essas férias aí pra poder voltar Gianni, Giovanni Rodrigues Patrick Ribeiro Braga Rodrigo Araújo, Gustavo Silva Rocha João Vitor Rodrigues É o Six Plays, moleque também gente boa pra caralho Acompanho ele desde o início aí do canal Certo? Também temos aqui Vinícius Oliveira Andrade Renan Pedro Renan Bouver Simpson Henrique Leonardo Silva Cunha, Caio Souza Davi Schneider João Vitor Krim Cheve Acho que é isso que fala Não sei se é assim Pedro Henrique Nascimento Martins Rodrigo HR O tal de Pedro Mais um dos tais aí Pedro Lucas Caleb Rezende Vinícius Mascarenha Matheus Freitas Oliveira Luciano Farias Kelvin Bispo Rosa Guilopes Alexandre Claus Malman Kaique Guardiari Tavares Luiz Cadili Cadiri Acho que é isso Luiz Cadiri Acho que é isso aí Agabu Lorhan Dami Rafael Dami Rafael Alexandre Cavallari Brother Um abraço Esses dias aí eu acabei adicionando ele aí no Face E ele veio me agradecer falando obrigado por ter adicionado Tamo junto brother Aqui é a mesma batida, a mesma pegada, tamo junto Olha aquele vídeo de um salve ali também Luiz Lucas Henrique O Celso Zoio Junior Celso Gente boa pra caralho Camikaze Mods Esse cara é top Mano Um abraço pra você Feliz 2015 Velho que venha muitas e muitas aí novidades e felicidades pra todos nós Aí o Celso é parceiro Tamo junto Celso Um abraço moleque Leo Sniper Guilherme Dias Gustavo Pinheiro Leonardo Machado Tales Costas Altamiro Fernandes Doguinha Miguel Junior Alexandre Mano É o Lek Toys Valeu Lek Tamo junto Pedro Otávio Gate Brasil A galera do Gate não né mano Caralho Converso com os caras todo dia Gat A galera do Gat mano Tem um pessoal muito foda Muita gente boa É uma crew aí Tá ligado Da hora mano Os caras são muito foda Marcelão Uma rapaziada toda lá mano Um abraço pra vocês Um salve pra todo mundo aí Obrigado pelo apoio Os caras tão sempre apoiando aí o canal Mano Vocês são foda Participei da live de se não me engano de um ano Os caras tá ligado Eu e o Mercena Foi um bagulho da hora também Queria mandar um salve Eu acho que ele não pediu Talvez não tenha nem visto o post O cara não ocorreria Mas queria mandar um salve pro Mercena também Pro Michael Kod Que é dois brothers Foda tá ligado Mano A gente boa pra caralho Vamos aqui O Richard Balbino Josu GV Thiago Assis Almeida Lima Emanuel Fabinho Cunha Um maluco também Gente boa pra caralho Sempre tô trocando ideia com ele Ele joga no One Kelvin Albuquerque Alexandre Avelino Campos Matheus Reis Diogo Braga Diogo Braga Ou Gaski Olha quem pediu um salve Mano Sam Sam Valeu moleque Tamo junto Ele Sam Cerqueira Meu parceiro tá pedindo um salve Salve pra você Mano Falando de GTA Vitinho Gomes Gustavo Henrique Iverson Mendonça Mendonça Desculpa Henrique ADR João Vitor Rodrigues Wagner Orlando Quem mais? Vamos ver aqui Vamos dar uma subidinha aqui Wagner Orlando Matheus Lucena Júnior Oliveira Igor Silva Marcos Alexandre Guilherme Binda É isso mesmo Guilherme Binda Saulo Henrique Rafael Antônio Vinícius Francisco Caio Senna Rafael Justino Rafael Justino JJ É o nome do cabra inteiro Certo? Vamos aqui dar mais uma subidinha Temos aqui o Arthur Deleon Paulo Vinícius Reis Lucas Aquarelli Vitor Ribeiro Lucas Macario Mano Luvas Gente boa pra caralho Esse moleque também Deu uma sumida aí Não sei porquê Mas Ele é gente boa Já gravou comigo muita coisa Valeu Luvas Tamo junto Felipe Hohenfeld Guilherme Grupo Calil Negreiros Costa Pedro Magalhães Pedro Queiroz Sibeli Martins Também É mais uma Uma pessoa muito gente boa Essa mina É da hora Ela faz parte do GAT Ela é uma dos comandantes do GAT Certo meu? É mais do que merecido A mina veste a camisa É gente boa pra caralho Tá sempre jogando com a rapaziada aí Então um abraço pra Sibeli Rafael Vieira João Matheus de Carvalho Guilherme Deporte João Vitor Gonçalves Igor Henrique Ayrton Matheus Pedro Lucas Pedro Lucas Iago Calahari P. Henrique Santos Cristiano Silva Felipe Azevedo Lucas dos Santos Ronald Adriano Maria Júlia Brunelli Mais uma mina Terceira mina É a terceira mina do salve aí Mais um salve pra vocês Tarcis Gustavo William Senna Luiz Felipe Maurício Macedo Patrick Bastos Vinicius Oliveira Valim Gabriel Oliveira Gustavo Henrique Tal de Gustavo De novo Já mandei pra ele Ou se for outro Samela Reis Também tá começando a acompanhar o canal aí Também gente boa pra caramba Richard Matheus Adrian Rosa Ele falou aqui Natão Quero um salve Então um salve pra vocês Luiz B. Mota Lomônaco Andressa Miller BDS Dave De Oliveira Também é outro brother Que às vezes eu troco ideia com ele aqui Guilherme Alexandre Teixeira Felipe Dourado Rodrigo Oniwa David Luciano Jair Lima Rogério Galdino Felipe Maller Se for o mesmo Felipe Que é o brother Que eu entrou bem na BGS Que eu fiz amizade com o cara Queria mandar um salve Né mano Um salve especial pra ele Se não for também Um salve especial pra você Mas se for o Felipão Que a gente trocou ideia Conhecei esse cara Na BGS de 2012 Ele tinha 8 mil inscritos Eu tinha 4 mil Acho A gente trocou uma ideia É mano E tipo O cara trocou de ideia De igual pra igual E aí meu canal Acabou crescendo Pra caramba Ele tá perto Acho que dos 20k Ele dá uma segurada Fazendo conta tudo foda Joga muito code Só que o cara É muito hit boa Tá ligado Muito foda Muito da hora E aí eu queria mandar Um abraço Pro Felipe Maller Que tá pedindo aqui também Pra esse Felipe Maller Que é também Eu não sei se é Miller Que fala se é Maller Mano Quero mandar um abraço Pra vocês dois aí Um salve aí Que tamo junto Leonardo Cardoso Nagato Bayat Acho que eu já mandei Henri Saveiro Gabriel Henrique Júlio Ramos Guilherme Felipe Leonardo Palazon O Guto Silva O Guto é um outro brother Que tem canal também aí Com mais de 20 mil inscritos A gente pôr pra caralho Fala pra porra No Skype Meu mano Ele parece uma metralhadora A gente fala Que ele fala mais Do que a metralhadora Baiana Na hora que ele começa Ele não para Bicho de Tipo like a M Mas gente pôr pra caralho Valeu Guto Tamo junto Temos aqui também O Moisés Aquela carinha Eclen Tá porra Guilherme Moraes João Paulo JP Caralho O JP Meu brother Ele é do clã BRKS Foi comigo na BGS De 2012 Gente boa pra caralho Teve filho agora Cara gente boa Mano Um abraço Pra sua família Tamo junto Tá ligado sempre Peterson Marques Gol do Alfredo Silva Caio Palazo Hanush Júlio Bart Gustavo Reis Raul Gat BR Da Depressão Tá pedindo aqui Um salve Salve pra vocês Mano Família Gat Todinha aí Matheus Leopoldino Vitor Castilho Castilho Fábio Monteiro Gabriel Matheus Ah tá Ele mandou aqui Que eu tenha um ano Melhor do que nunca Obrigado velho Pra vocês também Vinícius Lucas Vinícius Larri São Silva Lorenzo Piva Wesley Sartori João Pedro Antunes Gustavo Bolles Gustavo Bolles De novo Seu viado Acho que eu já mandei pra você Mas eu não mandei Desculpa Wesley Wesley Araújo Pedro Henrique Davi Alves Luiz Gustavo Mano LG LG Gamerplay O cara é da hora O moleque é muito gente boa A gente fez uma amizade Foi foda Uma amizade da hora E ele é muito gente boa Outro cara Outro cara que eu quero mandar um salve especial Aqui é o Marcino Oliveira Mano Sim Esse cara velho Puta Tem um talento Excomunal O cara é compositor Cantor Toca violão Fez canal no youtube O caralho Fez um Um canal de vlog Tá ligado Mas diferente de tudo isso Eu quero falar pra você Brother Que eu tenho você como amigo E não esqueci não Infelizmente A vida A gente acaba tomando Outros rumos Mas meu Te considero pra caramba A hora que quiser trocar ideia Chega junto Você é foda Você é um cara Muito gente boa Você e o Will O Will também Deu uma sumida Mas mano Manda um abraço pro Will Caso você ver esse vídeo E ver o seu salve Manda um salve pro Will também Fala pra ele Que a hora que ele quiser trocar ideia Só chegar Tamo junto Que amizade Tem que durar Pra vida inteira Lucas Oliveira Pedro Tristão Guilherme Matheus Matheus March Jefferson Lenick Quem mais Vou mandar aqui Os últimos Falta um pouquinho Falta um pouquinho O Sávio Santos Leonardo Ritter Tauan TMDS João Vitor Nascimento Bruno Santos E Aderilho Dos Santos Foi a galera Que pediu o salve Certo Todo mundo Que pediu esse salve Esse vídeo Vai ficar grande Pra caralho Espero que você Chegue aí Até o final Então Novidades no canal Vai vir aí Vou falar aí Pra vocês Que vai ter Não disse O que seria Mas vamos colocando Introduzindo Gradativamente Essa semana Eu faço Unboxing No monitor A partir de amanhã Gameplay normal GTA Eu vou ver se eu faço Outras coisas Pra vocês também Agora eu vou dar Uma olhada aqui Vou dar uma virada Aqui no pescoço Certo Vocês estão vendo aqui Eu vou deixar Na descrição Aí Certo Mas agora Eu vou mostrar Pra vocês A minha PSN Aqui Cadê O nome Como que eu faço Pra ver o meu perfil A PSN Que eu vou adicionar Todo mundo Tá ligado É essa aqui X X I am joker Certo I am joker Underline É XX Underline I am joker Underline Underline É essa daí É essa daí Que eu vou adicionar A vocês Então eu vou deixar Uma escrita E vou deixar Também essa PSN A partir de agora Vai estar aí Na descrição Do vídeo Quem quiser me adicionar Fica à vontade Que vai ser pra gente Jogar no play 4 Também quando eu for fazer Alguma coisa No play 3 Eu vou gravar Eu vou fazer Com ela Certo Então É X X Underline I am joker O 3 O O E Do joker É um 3 Underline Underline Vai ficar escrito Deve ficar melhor Porque eu não vou conseguir Falar não Então é isso O primeiro vídeo do ano O primeiro vlog do ano Eu queria registrar Só os números aqui Certo Mano Eu sei que muita gente Já foi embora Que não vai acompanhar Mas você ficou até o final Muito obrigado Nesse momento Estamos com 82 mil Inscritos E um pouquinho Não lembro Direito Eu quero registrar aqui Porque o ano que vem Se eu vier fazer um vlog Se eu estiver vivo Né velho Tem tudo isso ainda E o canal estiver funfando A gente vai aí Que eu não tenho pretensão De parar Mas o futuro Só a Deus pertence Então vamos aqui Cadê Minha internet está uma beleza Esse vídeo Para upar Vai ser da hora Vou editar ele Vai demorar Pra caralho Esse vídeo vai sair Por volta de 3 4 De 14 15 horas 16 horas Do dia Dia 5 Que é hoje Então meu canal aqui Vamos aqui ver Tudo que Tem pra ver Aqui Certo Vamos aqui Vai Fela da puta Carrega isso aí Não carrega a página Do Facebook Do YouTube Os números estão bem legais A gente está com um pouco Mais de quase 7 mil Seguidores no Twitter Temos mais de 6 mil Mais de 6 mil Curtidas na page Estamos com mais de 82 mil Estamos com 82 mil E 99 inscritos Temos 5 milhões Temos 5 milhões e 58 mil 248 visualizações No dia de hoje Então no primeiro vídeo Do ano de 2015 Eu quero ver isso aqui Quero deixar registrado Por ano que vem Eu vim aqui nesse momento Do vídeo Pegar e falar pra vocês Olha galera Como que era o canal Como que está o canal Eu também vou falar Alguns números aqui Rápidos Meu vídeo com maior visualização É 125 mil Seguido de um de 102 mil Seguido de outro De 62 mil E aí vem um de 51 mil São os meus maiores vídeos Então Nós temos 4 top vídeos aí Então está tudo registrado Então é isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorito desse vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de deixar o seu like Porque você não pode perder o meu conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria dizer que vai vir muito vídeo aí 2015 está apenas começando Meu muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui!